Nos espetáculos há uma figura que organiza tudo no palco, chama-se Contra-Regra. Aqui a regra é diferente, conversamos para destruir preconceitos, para organizar ideias. Este podcast chama-se Contra-Regra, eu sou Catarina Martins. Há sempre alguém com quem conversar, de áreas diferentes. Hoje é o Sérgio Godinho, que é uma coisa bastante importante e diferente. As músicas de Sérgio Godinho fazem parte das nossas vidas, das nossas biografias. Acho que somos muitas, muitos das gerações que se apaixonam com o brilhozinho nos olhos, que anunciaram que iam ter filhos com espalha e a notícia, e que quando há coisas que metem medo e que vão mudar tudo, pensamos, este é o primeiro dia do resto das nossas vidas. Sérgio Godinho, é também muito nas suas canções e a biografia de uma democracia em Portugal, e nunca saldo-osista, se é para pensar neste momento. Tens muito esta ideia de que as pessoas olham para as tuas músicas como sendo parte da vida dela? Quer dizer, acabam por me dizer isso, e muitas vezes de uma maneira muito simpática, geralmente, não é? Quer dizer, de uma maneira muito simpática, antes de mais nada, é também uma alegria estar aqui, eu assiná-lo, antes de responder à tua questão, assiná-lo que tu disseste as músicas de Sérgio Godinho. E é curioso porque, de facto, eu considero-me um músico, mas nesse músico existem canções. Mas tu não disseste, mas não está mal, não disseste as canções de Sérgio Godinho, que podias ter de ter, era legítimo. Mas as músicas, a música é realmente o essencial disso tudo, sem elas não haveria canções, não é? E, portanto, eu quando tenho que preencher qualquer coisa e tenho que preencher a minha ocupação ou profissão, digo músico, embora seja muito mais que isso. Sim, aliás, nós hoje combinámos falar de canções, sobretudo, mas, quer dizer, tu fazes muito mais do que canções, escreves, fizeste teatro, cinema, tudo um pouco. Sim, e tenho escrito bastante ficção, ficção narrativa, também poesia, mas são tudo, digamos, ligado a artes criativas, ou à criação, vá lá. A criação é aquilo que me faz viver. E sempre a pensar? Desde isto. E, quer dizer, tanto nas canções como no resto que tu escreves, sempre a pensares um bocadinho agora, não é? No momento que estamos a viver. Tens sempre uma reflexão sobre... Sim, não, nem sempre é completamente ligado ao presente. Até porque, repara, eu não sou muito... Não escrevo muito... É raro eu escrever só um momento presente daquilo que está a acontecer. Geralmente há um recuo. E é curioso porque eu ontem, nada mais que ontem, não, domingo, tive um concerto em Braga, naquele maravilhoso teatro de circo. E cantei as fotos de fogo, fotos de fogo, canções chamadas fotos de fogo. Mas assinelei qualquer coisa que suscitou essa criação, que foi o massacre do Iriamu faz agora 50 anos. E, portanto, isso não é ligado à realidade, é ligado à lembrança traumática, com certeza de uma realidade. E, neste momento, até ao assumir, enfim, também porque era uma efeméride, vá, enfim, pelos... Sim, pela primeira vez houve um órgão de soberania, não é? No caso, a Presidente da Associação da República, a reconhecer. A reconhecer, e houve o Primeiro-Ministro também, enfim, bom, houve várias entidades a reconhecer. Eu acho que não é que eles não tivessem reconhecido, já sabiam, mas menos a formalizar esse reconhecimento. Começa a haver na Europa agora um determinado reconhecimento de massacres. Nos Países Baixos há um pedido, há todo um reconhecimento, todo um trabalho que está a ser feito à volta disso. Em Portugal nunca se falou muito da Guerra Colonial, nem do que aconteceu. A Guerra Colonial durou mais anos do que a Segunda Guerra Mundial. Milhares e milhares de pessoas morreram. Morreram ou ficaram com a vida desfeita ou voltaram estrapeados ou, digamos, na chamada flor da idade foi brutalmente interrompido. Eu acho que foi uma das razões porque... Uma das razões, quer dizer, eu para já era contra essa guerra. Infelizmente cresci num ambiente que os meus pais também, e o meu pai sobretudo, que era completamente anti-salazarista, embora não praticasse muito, mas na família dele tinha tido muitos casos, e essa guerra sempre foi mal vista. E eu quando parti de Portugal, sabia... Parti legalmente ainda, estive a estudar, estive a estudar Psicologia na Suíça, etc. Pronto, várias histórias. Mas sabendo que quando me chamassem, que eu não ia, muito simplesmente não ia. Mas quer dizer, eu sei que de gente que foi, aliás até foi uma diretiva, por exemplo, do PC... Houve posições diferentes na resistência antifascista sobre o que é que se devia fazer com a guerra, não é? Não, até, digamos, no sentido de ir à guerra e consencializar os soldados, não é? Portanto, isso era também legítimo, não estou a dizer que não me consideram um herói por ser nem sequer desertor, fratário, não é? Simplesmente era uma coisa que eu não queria viver. É ainda muito difícil falar sobre isso. Ou seja, é ainda hoje, não há nenhuma família em que não haja alguém que foi tocado pela guerra. E quero dizer, são 50 anos, já alvo 50 anos e ainda é muito difícil falar de tudo. Eu estive a ver quando tu escreveste as fotos de fogo, que é alguém, não é? Está um homem a mostrar à lareira as fotografias e a... Sim, e que vai, é a história, as fotos de fogo é a história de um, de alguém que foi soldado e que mostra o seu álbum de fotos, alguém mais novo e vai explicando o que significa cada foto, não é? É uma canção fortíssima, eu acho. Foi uma canção que foi quase arrancada frase a frase, mas porque ele vai tomando consciência durante a canção dos horrores em que ele próprio esteve envolvido e do qual foi também, à sua maneira, um protagonista. Há uma frase que é, que é, que eu acho que é terrível, que é Atrás da cor de sangue vou seguindo em fila, quando eles vão, enfim, vão em fila, não é? E essa frase, atrás da cor de sangue vão seguindo em fila, vou seguindo em fila e atrás da cor de sangue soldado não vacila. Eu acho que resume um pouco os horrores da guerra, não é? E essa, não, e mais, essa espécie de inconsciência em que se torna, pela missão, e pela missão em que está-se investido e por ser uma espécie de, às vezes, não uma decisão individual, mas uma decisão coletiva, e que és mandado para essa frente, é sendo justificado, não é? Nesse horror. Eu, na preparação desta nossa conversa, fui ver essa canção, foi escrita há quase 30 anos, e se agora ainda se fala tão pouco, mas se começa a falar, eu suponho que há 30 anos deve ter havido muita gente, quando ouviu a canção, ouviu pela primeira vez alguém publicamente a falar do que sentia, a falar do que viveu. É verdade, e tive muitos séculos disso, e até de, curiosamente, do pai de um músico que tinha estado lá, e que ficou, profundamente, muito avalado com a canção, porque tudo que estava ali, digamos, de certo modo coincidia. A canção não falava só de, a canção foi inspirada, de facto, porque houve uma reportagem no Expresso sobre o Iriamo, mas também era a altura da Guerra dos Balcãs, e havia todos aqueles massacres, enfim, étnicos, e não só políticos, claro, mas étnicos também, mas étnicos também, de massacres indiscriminados civis, e aquela coisa horrível de se pensar, pá, um mil de 20 anos, vai para lá, põe-lhe uma farda, e agora pá, vais fazer aquilo que te mandam, não é? Essa, 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 enfim, essa legalização do horror, não é? Agora, agora estamos a ver... E agora estamos, enfim, agora há outros horrores, como se sabe, e está atingindo... Infelizmente os horrores nunca pararam, não é? Mais próximos ou mais distantes, mas essa ideia dos minutos de 20 anos também mandados, não é uma coisa. Sim. Há uma... Há uma capacidade, acho eu, nas tuas canções, que é mesmo quando são muito duras, ou seja, quando nos falam de realidade muito dura, têm uma capacidade de puxar para cima, de serem... Ou têm carinho, ou têm humor, ou... As fotos de fogo têm carinho, da forma como é contado, porque há uma partilha, não é? Não, as fotos de fogo têm, para já, a camaradagem que existe entre soldados, digamos, é real, porque está-se ali isolado num ambiente hostil, fora do seu, da sua família, dos amigos, etc., tens de criar um outro núcleo, não é? E é por isso que no princípio da canção há uma certa despreocupação, não é? Depois vai ficando cada vez mais dura e cada vez mais complicada. E depois vai ficando mais densa, até que ela diz, álbum das fotos fechado, volta a ser quem não era. Como a memória é a primavera, rebentem flores impensadas, num livro as amassamos logo após cortadas, já foi há muitos anos, e ainda as mãos molhadas. Pronto, enfim. Agora que eu estava passando toda aqui... E vai, e vai. Há uma... Diz. Há um outro tema em que as tuas canções estão a aparecer e em que tu também quiseste repetir a mesma coisa, e que tem a ver com a forma como nós nos pensamos. A guerra colonial tem muito a ver com a democracia que somos, e o falarmos ou não dela, e o que somos capazes de tirar. A outra é a própria noção da liberdade que queremos. Em 74, ensinaste-nos todos a dizer paz, pão, habitação, saúde, educação, e ninguém esquece. E podiam ser mais coisas. E podiam ser mais coisas. Exatamente, etc. As questões do clima, agora que também se acrescentavam. Claro, claro, claro. E depois, em 2014, fizeste os concertos e o álbum, ou seja, em plena troika voltaste a fazer concerto, álbum, com liberdade, outra vez. Chamou-se, e esse álbum, enfim, este espetáculo, chamou-se Liberdade, foi um espetáculo que eu fiz no São Luís, e que depois repliquei noutros teatros, e como é evidente, cantava essa canção. Aliás, eu canto muitas vezes essa canção, porque ela vai ganhando, não é ganhando, vai replicando o sentido que tem, não é? De facto, essa canção, que se chama Liberdade, mas pronto, que as pessoas conhecem mais como a paz e pão, habitação, saúde e educação, foi, foi, eu chamei-lhe um grafite em rock, quando eu escrevi, porque é uma, é uma canção de guitarras elétricas, e é uma, uma espécie de um, é quase como olhar para uma parede e ver um grafite, em que estão essas palavras escritas, e, e, mas tirar, mas não é só isso, ou seja, não é, não é, não é um mero panfleto, não é, tem esse lado um pouco panfletário, mas, propositadamente, mas é também uma interrogação, porque o essencial é dizer que a, 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 a palavra liberdade pode ser ouca, se não é preenchida com sentidos em cada um destes items, e também noutros, por isso é que eu falei há bocado da justiça, a, e outras coisas, e também como falaste das, das, das alterações climáticas, etc., mas, é, o, perguntar, só há liberdade a sério quando houver isto, não é? E outra coisa que é lá dita, que é liberdade de mudar e de decidir, isto, 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 ramifica para outras áreas, porque, Porque liberdade é liberdade de mudar, e muitas vezes não tens a liberdade de mudar, porque por forças tuas, por forças externas, por forças financeiras, isso até vale para outros setores, porque se a gente pensar num problema, para mim, da violência doméstica, etc., porque é que sabemos que a maior parte das vítimas são mulheres, embora também seja homens, como é evidente, mas na maior parte das vítimas, e a gente pensa, mas porque é que depois da primeira porrada, ou da primeira porção, ela não se vai embora? Porque há tantas, tantas circunstâncias que muitas vezes não deixam a liberdade de mudar, lá está, financeiras, filhos, de amor até, de alguém que pediu desculpa e do poder que se adquire, isto é muito ambíguo, porque o poder que se adquire em perdoar é também algo de, que é muito do reino das trevas, não é? Percebes? Mas, então, tu perdoaste, ganhaste esse poder e agora jogas que vai estar tudo bem. E não vai. E na violência doméstica, claramente, não vai, já se percebeu, mas é mais fácil… Portanto, essa liberdade de mudar, eu acho que é uma pedra de toque e que também existe nesta canção como tema. Quando ouve o… quando há uma canção que é muito divertida e que também aparece muitas vezes, de forma diferente, que é o Cor das Velhas. Ah, sim. E fala das dificuldades da vida, não é, Vado? E achei piada porque lá está, por diferentes, por momentos diferentes. Uma coisa é que eu… é que nos anos 80 já se usava mesmo a palavra de austeridade, para a ideia de conversa. Ah, com esta da austeridade, meu senhor. E, portanto, claro… Exatamente. Nem se calhar da aparidez da para melhor. Claro que falava. Então, aliás, a primeira intervenção da FMI foi… foi… aqui nos anos 80, não é, não acho que… Sim. Ou seja, é engraçado porque se usam os mesmos termos e as mesmas desculpas para fazer as mesmas coisas. Claro, claro. Em alturas diferentes, sendo que não é sempre igual, ou seja, vai sendo diferente uma… Eu acho que há um erro, às vezes, na política, quando se discute as coisas, que é o sempre foi assim, e tu tens a música do sempre foi assim, o sempre foi assim, mas está a ser diferente. Sim. E essa alerta de que é sempre assim, mas na verdade não é, porque é diferente, eu achei piada porque é uma… vais… ou seja, vais construindo… Um diálogo político quase da esquerda com ela própria, enquanto vê as coisas a acontecerem e as coisas a mudarem. Sim. O Coro das Velhas, de facto, é uma… digamos, há uma narradora que é analfabeta, que é suposta a não saber nada, etc. e que ao mesmo tempo diz e afirma que sabe mais do que muitas pessoas que são… que supostamente sabem muito e que… e é porque têm um, digamos, um saber da prática vivido, não é? E ao mesmo tempo consegue com essa saber popular, digamos, ela consegue desmontar todos os podres e tudo aquilo que está mal, a saúde, não sei onde, etc. Ela é… essa velha do Coro das Velhas é uma sucessora, de certo modo, do Casemiro, embora o Casemiro seja uma personagem mítica, não é? Tem o olho mesmo no meio da testa, etc. Seja uma personagem mítica, mas é um bocado também aquela pessoa que vê para lá de… sejam os políticos ou não, mas, enfim, a sociedade em geral, e que tem essa sabedoria. Ligado com as imitações, portanto, que é a canção do Casemiro, é uma precursora… Vai na mesma linha, só que a outra não é a mesma mulher… O Casemiro percebe que está o rabinho… Só que a outra não é uma pessoa, não é figura mítica essa mulher… Sim, e há uma… desmontam e assim… e também desmontam uma certa arrogância de que as pessoas, sem determinado tipo de formação ou sem determinado tipo de diálogo, não perceberão o que está a acontecer, não é? Tanto no cuidado com as imitações como no Coro das Velhas… O Coro das Velhas é a afirmação plena disso, não é? É porque, já não é preciso… eu cresci numa família, enfim, burguesa, não é? O meu pai era uma pessoa de esquerda, a minha mãe por arrasto também era, mas houve uma coisa que foi sempre uma pedra de toque que eu achei, com que cresci e que achei muito interessante, é que não se julgavam as pessoas pela classe social, havia… tanto o meu pai como a minha mãe admiravam várias pessoas que eram… lá está, até analfabetas ou assim… mas que tinham um saber da vida e isso era uma coisa que era reconhecida e mais do que o estatuto, não é? E eu sempre cresci com isso e alimentei-me disso. Os grandes valores não estão aí, como é evidente. Estão na capacidade de ler o mundo em cada momento. Quando escreves sobre o trabalho, também escreves e cantas… há canções… ou seja, é impossível fazer uma manifestação sem… força é essa… mas há canções em que olhas para a realidade dos trabalhos. No outro dia estávamos a conversar o Domingo no Mundo sobre o trabalho infantil, por exemplo. Sim. E que acaba por ser uma realidade que mesmo em Portugal foi muito presente até há muito pouco tempo. Sim, e que era pouco reconhecida, não é? Do trabalho infantil. Eu… há muito tempo que eu queria fazer uma canção sobre o trabalho infantil e lembrei-me de ter como protagonista um rapazinho que trabalhava num… abaixo de idade, enfim, para trabalhar legalmente, que trabalhava numa fábrica de fogos de artifício. Porquê? Porque… Muito perigoso. Não, mas não é isso. Mas ao mesmo tempo o fogo de artifício é algo festivo. Sim. E portanto era aí que… que digamos que ele está… é nisso que ele está enquadrado e… e há um encapotamento, digamos, do… do facto de ele não dever trabalhar e… mas… vem numa família pobre e tem que ir trabalhar. E até que ele… de uma maneira um bocado ambígua no fim da canção incendeia a pobre… a pobre… a própria… a própria fábrica de fogos de artifício. A fábrica de fogos de artifício. Houve, dizem, fogo posto e o menino se sonha a noite inteira que perdeu no escuro o rosto. Não é? É por isso que eu, quando penso na música, pensei no perigo logo também. No quê? No perigo. Porque acaba a música e fica… Ah, é não, no perigo, claro. Fica em suspensão sobre o que é que aconteceu àquele menino, não é? O frão também diz, não é? Cuidado, atenção. Prevido fazer longo risco de expulsão, não é? É um sobressalto. E há uma… eu contei-te isto, conto outra vez porque acho que é muito interessante sobre a forma como nós estamos a organizar o trabalho agora. Em geral, cada vez há mais pessoas a trabalharem por turnos. E uma vez estava a apresentar uma proposta do Bloco de Esquerda numa feira que era sobre trabalho por turnos, um projeto que tinha feito José Soeiro. Estava a falar com os jornalistas e acabei de falar com os jornalistas e veio uma senhora a ter comigo e dizer-me, pois sabe para que é que são bons os trabalhos por turnos? É para os divórcios. É para os divórcios. A minha filha e o meu genro nunca se vê e eu tento tomar conta dos miúdos. E passado muito pouco tempo, ouvi a tua canção que saiu, eu gosto muito da Ação Valente de 2018, que é o Noite e Dia. Noite e Dia. Que é muito assim, não é? É muito essa… Quer dizer, aquilo é a velha história, enfim, de ter jocosamente do Guarno da altura e da Mulher a Dias, não é? Quer dizer, realmente… não, mas ali trata-se de um homem que tem dois turnos, portanto, tem dois empregos, digamos, e tenho… é quase um caso limite e que já não sabe quando é noite, quando é dia, por isso é que a canção se chama Noite e Dia. Eu não sei nem de escuro nem da Aurora. Eu que trabalho em turnos, noite e dia, confundo viver dentro e estar por fora e sempre a solidão por companhia, não é? Eu que trabalho em turnos dia e noite e apenas a saudade por açoite, não é? Porque, de facto, ele está desligado da vida. Só vê os filhos ao domingo, durante duas horas ou coisa assim, esse não está mesmo… Esse já está para o divórcio. Esse é o divórcio. O divórcio já está… Mas pronto, e começa realmente, como se diz, a flipar, não é? E essa noção da perda de dignidade do trabalho é muito recorrente, não é? Não é preciso ser um caso tão limite como o pus aqui, mas é muito recorrente e a falta de horizontes e de esperanças, não é? O Maré Alta é de 71, é antes da revisão… É do primeiro disco, é dos sobreviventes. E antes de saber. E é uma canção que aparece com a força de quem sabe que isto vai mudar. Porque o Maré Alta é a canção que tem a letra mais curta minha, penso eu. Porque é só aprender a dar companheiro, aprender a dar companheiro, que a Maré se vai levantar, que a liberdade está a passar por aqui, três vezes, que a liberdade está a passar por aqui, Maré Alta, Maré Alta, Maré Alta. Agora, essa frase, que é a frase-chave, que a liberdade está a passar por aqui, é uma afirmação que foi feita numa altura em que não havia liberdade, não é? É evidente, quando eu vim depois de 25 de Abril e a cantei, visto que eu tive nove anos fora de Portugal, sobretudo sete anos sem poder vir a Portugal, mas quando eu vim, claro que fez todo o sentido. Mas também fazia um outro sentido porque era uma afirmação de luta, de facto, era o solo que nós pisamos é livre, defendámo-lo. E essa, portanto, é uma afirmação de luta por um futuro melhor, não é? Agora, a liberdade está a passar por aqui, não te enganes, e não estava a passar por ali. Portanto, podia parecer, se fosse uma coisa só, ficasse no realismo tal qual, que era desajustado. Mas não, é uma vontade, é um desejo. Nós temos a liberdade, não é? E é um desejo também que a liberdade passe por aqui e que a gente a faça acontecer, claro. Quando há uma altura, quando escreves sobre, ou seja, depois 25 de Abril escreves sobre a liberdade, todos nós aprendemos a declinar a liberdade das várias coisas com as tuas canções. Escreves também, pouco tempo a seguir, de uma certa conformação com deixar de construir as coisas, sei lá, ou arranjar um emprego. Isso é mais dos anos 80. Dos anos 80, ou seja, a partir de determinada altura, começas a... É um refluxo, é um refluxo. Aliás, essa canção deve ser quase o retrato de um, enfim, de um yuppie, não é? De todos aqueles, enfim... Aquelas pessoas que depois se conformam e que vão dizer aceitar tudo aquilo que... Desde que subam. Desde que subam aceitam mesmo que recusaram. Exatamente. Ou com o que disseram que recusavam. Exatamente. Recusam, ou seja, desdizem-se... Para subir, são capazes de dizer tudo o que dizem. E há uma canção, ou seja, há um tema que tu tratas de várias formas nas canções, não sei se é o mesmo, se é um abuso da minha parte, dirás, que é o problema do fascismo, da minhoca na maçã, de lá isso é, e depois a determinada altura da... Eu ouvi-te a cantar isto num concerto ao vivo com muitos estudantes universitários da maçã com bicho. A praxe eu acho que é isto. Ou seja, esta conformação também foi feita por muitas formas, incluindo a praxe. Não. A maçã com bicho é uma canção que dá pancada na praxe, não é? Quer dizer, maçã com bicho acho eu da praxe. Aliás, é tudo com x. Maçã com bicho acho eu da praxe. Porque, de facto, eu acho uma coisa, pá, é um cancro aquilo. A praxe eu sempre achei, assim, uma coisa de um lamentável e de um, enfim, de um atraso mental. Quer dizer, não estou a dizer que são todos atrasados mentais, não é? Mas lá está. Muitas vezes esse... É o... Liga-se um bocadinho com o que eu estava a dizer da guerra, atrás da cor de sangue, vou seguindo em fila. Porque é... Tu vais com os outros, não é? E é que é esse... Esse sentimento do... Essa... Essa facilidade com que a Maria vai com as outras, não é? É... É terrível. E também o desejo de pertencer e de não ser rejeitado pelo grupo. Porque até... Porque te fazem muitas vezes ameaças quando tu és calor, pá, tu depois não vais poder participar nisto, uma pela outra, etc. E, portanto, isto é assim e depois... E mais! E tu sabes que, quando és prachado, que no ano seguinte podes estar tu a prachar, não é? E então é quase como um ritual de humilhação para ascender, para pertencer, não é? E tu aceitas esse ritual de humilhação, de... Enfim, não vou descrever porque é demasiado degradante... Sim, mas essa... ...das coisas que são, entre aspas, obrigadas a fazer e que até gostam de fazer porque aquilo é assim uma coisa divertida, muito giro. Não tiveste quem reagisse mal à música? Hã? Não tiveste quem reagisse mal à música? Não, mas cantei essa canção em queimas das fitas. Eu... Não, é sério, é sério, eles ficam... Quer dizer, no fim de contas haverá bastantes que ficam a pensar, ela até tem razão, mas isto também é uma coisa que passa e tal... Enfim, sobretudo eu acho que são comportamentos que, de grupo, os comportamentos de grupo são muito estranhos, percebes? Porque muitas vezes são de uma irracionalidade, não é? Em tudo... Por exemplo, uma das coisas que a mim horroriza é os linchamentos, não é? Quer dizer, que uma pessoa vá atrás de outros... Vai ser motivado, quase. Vai ser acusado, com ou sem razão, mas vai ser acusado e vão linchar até a morte muitas vezes. Uma pessoa é uma coisa que a mim me causa arrepios, não é? Percebes? Enfim, faz tudo parte também de ser uma psicologia de grupo. Deste conforme. Talvez eu seja um bocadinho individualista. Sim. E eu acho que consegues sempre, ou seja, escrever canções que têm uma ideia de coletivo, de olhar para o futuro, de cuidarmos uns dos outros, de construirmos e depois ao mesmo tempo de meter no meio as coisas que nos fazem pensar precisamente para não andarmos todos atrás uns dos outros a pensar, não é? E isso é bem diferente. Não gosto de carneirices. Também não gosto de... Não é? Uma vez ouviu a frase do Victorino Mésio, que era, em que ele dizia, aquelas charlas, não sei o quê. Eu não estava cá, mas depois passaram na televisão há um pouco tempo, uma revisão assim pequenina, em que ele dizia, as massas são gregarias e rebanhegas. Ou seja, rebanhego de rebanho. Ah, ok. Rebanhego. Eu nunca tinha ouvido essa palavra e achei muito curioso, porque é preciso não cair no rebanho, não é? É preciso ter ao mesmo tempo... Não quer dizer que uma pessoa, acho bem, que as pessoas se associem em objetivos comuns e que ajam e que se manifestem, não é? Mas é preciso cuidar com esse... com o rebanho. Eu tenho sempre um pé atrás. Eu quando vim, desculpa, quando vim depois do 25 de Abril, eu tinha estado muito envolvido no maio de 68, percebes? E havia uma altura no maio de 68 em que se achava que o caminho ia ser sempre para a frente, até que, de repente, houve o refluxo e aprende-se com a história, não é? Que há passos à frente e há passos atrás e depois tem que se construir outra vez outros passos à frente. E quando... a seguir ao 25 de Abril, não logo a seguir, mas depois, a certa altura, quando se falava das conquistas irreversíveis... Não há nada irreversível. No 25 de Abril, eu dizia... Eu já vi aquilo que também pensava que era irreversível e, portanto, ao mesmo tempo que tem um lado idealista, tem um pé na terra também, percebes? E sempre... para mim é importante, não é? Quando nós vimos na Liberdade, começa com a paz para uma habitação e a gente panca logo na habitação, que desde o 25 de Abril não... Ou seja, é uma conquista escrita, é uma conquista teórica, não é uma conquista prática na vida das pessoas. Claro, claro. Continua. Sim, a paz, como é evidente... A paz também. A moderna. Não, mas a paz interna, enfim... Até metade à guerra colonial. Que era na altura que... Exato, foi resolvido. Existia ainda, embora tivesse vias de acabar, mas outras coisas nunca foram cobridas. Mesmo a saúde, anda aí um caos, não é? Como se sabe, não é? Sim, a ideia de que está feito é uma ideia errada, não é? Até porque se acharmos que está feito, vai-se perder. Aquela promessa de todas as pessoas terem um médico-família. Há mais de um milhão de pessoas que não têm médico-família, muito simplesmente. Eu não sou muito forte para números, mas... Sim, são um milhão e quatrocentos mil agora. Quanto? Um milhão e quatrocentos mil. Então pronto, tu és melhor para isso. Há uma diferença sensível também, que é do ponto de vista político. Era assumido que o objetivo era que toda a gente tivesse médico-família em Portugal, e neste momento o governo já não assume esse objetivo político. Ou seja, as coisas... Já nem os objetivos nós podemos dizer que estão para sempre conquistados. Para não, para não. Na verdade, pode haver recuo. Naturalizou-se que pode haver gente sem médico-família. Como naturaliza-se que há gente que não... Não é aquela coisa... Não é boa ideia. Não é boa ideia. Não é boa ideia. Não é boa ideia. E depois também há toda aquela, toda aquela, enfim, a falta de investimento. Começa a mudar devagarinho, mas por exemplo nos centros de saúde, que realmente trabalhem mais horas, que sejam melhor equipados para evitar que as pessoas acedam às urgências por uma constipação, percebe? As pessoas vão às urgências por uma constipação porque não sentem que não têm outra resposta, não é? Quando vão às urgências... Sim, mas também há uma... Generalizou-se uma convicção popular para que tem que ser à urgência. Qualquer coisinha se vai à urgência. É preciso também as pessoas terem essa consciência de si próprias, percebes? Isso também tem a ver com a educação, com a pedagogia, não é? Também que sequer não está a ser feita, não é? Com a proximidade, com a possibilidade de saúde para as pessoas confiarem... Claro, claro. Ou seja, os centros de saúde deixarem de ter meios de diagnóstico, etc., tornou-se mais frágeis. As pessoas sentem que, se precisarem de um exame, têm de ir para as urgências. E estão lá a 10 horas, não sei quantos... Estão bem às urgências. A saúde ficou muito central na nossa vida coletiva e tu escreveste em 2020, nada será como antes, no Novo Normal. O Novo Normal. O Novo Normal foi uma canção que eu fiz, que talvez não está gravada, está só online, mas foi uma canção que eu fiz no primeiro confinamento, quando apareceu toda esta treta pandemia que nos baralhou completamente. A vida e o trabalho, a profissão, porque no trabalho não se faz em teletrabalho. Enfim, pode ocasionalmente, mas pronto, não falando só de mim. Mas depois daquele primeiro bombardeio, no primeiro bombardeio de uniformação desta nova doença, desta... os novos comportamentos que tinham que... os relatos horríveis das pessoas a morrerem e não poderem sequer ser acompanhadas, não é? Nem sequer no entelo ou num velório, não é? Eu apeteceu-me falar disso tudo um pouco e filo assim numa série de vinhetas curtas, não é? Porque caem corpos à sorte, num silêncio de morte, cortado só por soluços distantes, porque as pessoas não podiam estar perto. Todo esse retrato da incerteza do que não se sabia, inclusivamente, desta doença, nem sequer maneiras de a tratar, não é? Até agora, para todos os efeitos, há vacinas, embora elas não resolvam o problema, não é? Porque continua-se a ficar doente. Mas ficámos mesmo diferentes, não é? Na forma como estamos uns com os outros. Eu não sei, quer dizer... Ou já voltámos ao normal. Quer dizer, é um novo normal. É mesmo um novo normal. É um novo normal estar assim. Eu penso que sim, por um lado há uma consciência um bocadinho maior, porque isto bateu de uma maneira, de tal maneira forte em todos nós e agora numa altura em que, na altura em que parecia assim um... em que morria muita gente e havia muito mais condenações. Eu tenho... Felizmente, só tive um grande amigo que morreu, mas também já tinha tido um cancro e, portanto, estava um bocado palparado a nível de imunidades. mas, sei lá, eu penso que de vez em quando aparece qualquer coisa. Por exemplo, a cena, ainda há bocado, antes de começarmos esta conversa, falaste de uma canção chamada As Árvores do Amor, que foi feita na sequência do aparecimento da SIDA, da SIDA, não é? A SIDA como um fenómeno que começou, enfim, muito localizado, mas se transformou também num... num problema mundial, não é? E que era uma sentença de morte inapelável, não é? Quer dizer, o aparecimento da SIDA antes de existirem os retrovirais e tudo isso. Simplesmente, a SIDA, para dizer a verdade, a SIDA tinha várias maneiras de ser propagada. É evidente que o contato sexual seria a mais prevalente, ou é a mais prevalente, mas há outras, as transfusões de sangue com sangue contaminado, a partilha de seringas e outras coisas, mas pronto. Digamos que há atos voluntários que ajudaram a essa disseminação. No caso daqui do Corona, enfim, desta doença do Covid, é respirante muitas vezes, não é? Quer dizer... É preciso saber como é que vamos saber daqui a uns anos como é que isso mudou, não é? Sim. Ou seja, porque há coisas que vemos... Nós sobre a SIDA agora conseguimos perceber melhor o fenómeno e conseguimos... E também já conseguimos perceber, mas não demasiado, não tropa em relação ao Covid, porque o Covid continua a ser um mistério na maneira... Como é que certas pessoas, penso que sem entrar muito na tua vida, mas tu... Resistia bastante tempo, mas depois também apanhei. Resistia, pensaste que era... que estavas imune, não é? Contaste... Toda a gente, a minha volta tinha apanhado menos. E eu também tenho uma filha que pensou que estava imune até que apanhou, portanto, é um mistério como é que ataca terrivelmente e ataca vários órgãos, certas pessoas e a outras parece que raspa, enfim, é uma tangente, não é? Mas pronto, eu também já apanhei duas vezes, infelizmente com poucos sintomas, e portanto já temos, já estamos, já faz um pouco parte, isto tem um bocado humor negro, mas faz parte da nossa família, já. Já faz parte da nossa família, agora temos que saber viver com isto e lutar com isto, trabalhar com isto. Está bem. Tu... Nós temos que ir acabando a nossa conversa, não é? Estava ali... Estou ali a ver o tempo. Estava ali a fazer sinais. Isso parece no 25 de Novembro, na televisão, o Dranklement. Estava ali a fazer sinais e depois corta a emissão. Tu gostas muito, ou seja, nós estamos a falar sobre as tuas canções, mas tu fizeste canções com muitas outras pessoas e também gostaste de fazer coisas com as outras pessoas. Gostaste. E de várias gerações fizeste sempre, também há, assim, concertos e momentos especiais, os três cantos foi seguramente. Foi. Com o Zé Mário Branca e com o Paulo. E com o Fausto e depois também com os concertos com o Jorge Palma. Com o Jorge Palma. Os juntos. Exato. Foram concertos muito, muito importantes. São concertos de partilha. No caso dos Três Cantos, era algo que o Zé Mário vinha já desde há muito tempo a falar, até que ele disse uma frase terrível e, olha, outra vez, enfim, a ironia negra. Ele é uma frase que é, pai, eu não quero morrer sem fazer uma coisa assim contigo e com o Fausto. E ele dizia, pá, então não vamos fazer porque senão depois morres, pá, não quer dizer. E, portanto, era assim uma coisa, era quase uma piada interna. Mas ainda bem que fizemos, sim, foi importante. E com o Jorge, há muito tempo também que fizemos numa altura em que o Jorge, e isto não é segredo, porque foi, ele próprio disse, foi público, em que ele se livrou, digamos, fez um trabalho de desintoxicação do alcoolismo. E foi nessa altura aquilo que eu disse, pronto, eu acho que agora, eu acho que agora vamos fazer. E fizemos, fizemos durante bastante tempo até. Também fazes coisas com pessoas bastante mais novas do que tu, muitas coisas. Sim, mas atenção, mas isso pode haver aí um equívoco, que é, muitas vezes são eles que vêm ter comigo. Ou seja, não sou eu que vou à procura, não sou eu que vou à procura de sangue novo para regenerar o corpo. Percebes, não é, não há um vampirismo aí, são eles que vêm ter comigo e que querem trabalhar comigo. E isso aconteceu da primeira vez, de uma maneira muito, enfim, plena com os clãs, já há muitos anos. Com os clãs fizeram muitas coisas juntos. Em 98 fizemos um projeto juntos e começou aliás na Expo, imagina. Portanto, essa Jules são uma filha da Expo. Mas desde aí, como muitos, mas repito, são muitas vezes eles que vêm ter comigo. O que é bom, não é? Já não aceitavas. Não, claro. A ideia é que nós preciséssemos acabar estas conversas sempre com uma coisa que é, e para uma coisa completamente diferente. Que é inspirado dos Monty Python, eu já te disse que gosto muito de Monty Python. Sim, e agora para algo completamente diferente. E, portanto, para acabar, para uma coisa completamente diferente, era uma música que não seja tua e que tu aches que vale a pena estar a ouvir agora. Bem, haveria tantos casos, mas eu gosto muito da Márcia. Acho que a Márcia, aliás, na Noção Valente, a única canção que não é minha, é uma canção da Márcia chamada Delicado. Acho que ela é muito inspirada, muito talentosa, escreve muito bem em português, num outro género, a Capicúa também é um caso, no rap, no hip-hop, etc. Mas a Márcia escreve extremamente bem, e eu via agora mesmo, há poucos dias, ela fez um espetáculo que não estive ali, foi numa noite em que saí, foi a noite de quarta-feira em que choveu tanto em Lisboa que eu saí, tipo, a atravessar a Avenida da Liberdade, tive que mergulhar os pés completamente. Mas enfim, não aconteceu nada mais. Mas ela é muito, ela escreve muito bem em português e cuida da língua portuguesa. Há uma canção da Márcia que se chama A Insatisfação, que é notável. E eu acho que talvez seja a sua melhor canção, mas ela é muito, muito inspirada. Ela tem um disco novo, chamado Picos e Valos, que é um bom disco, como todos, mas acho que se tivesse de escolher alguém, escolheria a Márcia. Obrigada. Então, para alguma coisa completamente diferente, falámos das suas canções e agora vamos ouvir a Márcia também. Exatamente. Obrigada. Obrigada.